Porque uma mulher, uma mãe de família, ela foi atacada por um cão da raça Pitbull. As imagens são fortes, as imagens mostram um cão que precisou ser sacrificado e a mulher ali no chão, toda ensanguentada, mordida, ela foi atacada. Olha o tamanho do cachorro, né? Os bombeiros tiveram que ir rápido para o local, mas o animal precisou ser sacrificado, aquela dona de casa precisou ser levada às pressas para uma unidade de saúde, isso em um bairro muito conhecido. Lá na cidade de Sorriso é o Jardim Imperial, atenção você que está me assistindo. Olha, nós não queríamos mostrar uma cena como essa, aonde o animal precisou ser sacrificado, tampouco essa senhora atacada. Eu peço desculpas a todos vocês que estão me assistindo, mas essa é a realidade no Eicrua e acende um alerta de todos nós. Talvez seu vizinho tenha um cachorro de grande porte, você tenha em casa. Não dá para saber o instinto do animal, né? Não dá, infelizmente, para imaginar ou para supor o que pode ter acontecido. Para entender o caso, eu tenho uma equipe que foi até lá, direto para o Olho Vivo na cidade. Meu querido Paulo Henrique Osama, vem comigo, mira, calibra e dispara o canhão de audiência. Uma mulher de 57 anos foi atacada por um cachorro da raça Pitbull na última sexta-feira, na Rua das Araribas, no Jardim Imperial. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a dona de casa limpava a calçada da própria residência, quando foi atacada pelo animal. O dono do cachorro teria deixado o portão da própria casa aberto, quando o cão escapou e atacou a mulher. As mordidas feriram o braço, abdômen e a perna da vítima. Para cessar o ataque, o dono do cachorro pegou uma arma de fogo e atirou na cabeça do animal. Esse vídeo, divulgado em redes sociais, mostra a vítima ainda no chão e o cachorro a poucos metros sacrificado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a dona de casa para os cuidados médicos no Hospital Regional. Com as imagens de Calil Menezes, André Jablonski para a TV Cidade Verde. Olha, o André Jablonski foi até lá conversar com os bombeiros e trazer estas informações. Lembra dias atrás, quando eu mostrei o ataque feroz de dois cães a uma cuidadora aqui na capital? A história se repete, só que agora no interior do estado. Desta vez, envolvendo um cachorro da raça Pitbull. Um cachorro de grande porte. O dono da casa teria esquecido o portão aberto, o cachorro saiu e atacou aquela senhora. Uma idosa ali que passava pela rua. O próprio dono do animal precisou pegar uma arma de fogo e sacrificar o cachorro só assim para ele parar de morder a mulher. Morder os braços, as pernas, o tórax, o rosto da mulher. O vídeo fala por si só. Me abre mais uma vez na tela as imagens para quem vai chegando agora. Não me abandone, não mude de canal. Esse é o cão no chão sacrificado. Isso em um bairro conhecido como Jardim Imperial, lá na cidade de Sorriso. Tá? E agora a mulher ali no chão recebendo o atendimento médico. Meu Deus do céu, me ajude você que está me assistindo agora. Você que vai acompanhando o Ferraz, você que vai chegando no nosso noticiário. O que dizer deste caso? Comente, deixe aí o seu comentário no Facebook da TV Cidade Verde. Nós estamos ao vivo para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil e pelo mundo pelas redes sociais. Tchau, tchau, tchau.